Vamos receber aqui os nossos pilotos, Nádia e Jimmy, meus intrépidos, pé direito! Eu adoro a Nádia, que é assim, olha só, agora o Jimmy a gente tem que subir aqui, Jimmy! Que o Jimmy vai dar um beijo, eu adoro, olha só, a dupla, né? E a gente aqui, nós duas com o Jimmy, você também. A gente se completa, deixa ele no meio assim, olha, é melhor, é melhor, olha só. Dá uma pano agora, deu uma altura boa assim, olha. É bom, né? Boa hora de inveja, Brasil. Gente, eu vou ter a honra de começar esse ano com vocês aqui, vocês contando todos esses lugares, essas aventuras. Posso convidar para tomar um cafezinho? Eu confesso que a gente se divertiu bastante, viu, Cissa? Tenho certeza, Nádia. Nosso trabalho foi muito duro e a gente vai ter que dividir com vocês. Gente, eu tenho que mostrar porque é sempre o André Marques que mostra. Todos os anos que eu estou aqui, na época que a Ana está tirando as férias, essa é a minha cadeira, gente, tem duas almofadinhas. Você podia dividir comigo uma, amor, eu acho. Eu vou dividir porque a gente desaparece. Eu vou cortar o pé da minha. Você corta o pé da sua? Então está aqui, olha, vê se está bom para você, Nádia. Ai, obrigada, Cissa, adorei esse truque, amei. Ficou ótimo. Gente, vem cá, quer dizer que vocês foram para o Prado? Vamos para o Prado. Eu adoro, Bahia, sul da Bahia, né? Você estava fazendo uma conta, você estava fazendo a recapitulação das nossas viagens. Você sabe quanto que a gente já rodou? Desde que a gente começou até agora? Não tenho muita ideia, não. Eu fiz a conta ontem, Jimmy. Eu sei quanto... Quilometragem? Quilometragem. Chuta. Vamos... Eu vou ajudar, vou ajudar. 20 mil... 22 mil e quatrocentos quilômetros. Caraca! Caraca, pode também. Caraca, pode. 22 mil e quatrocentos quilômetros, nada menos que metade da circunferência da Terra dentro do Brasil. Que loucura, hein, gente? Está bom para você, meu amigo? Olha aí, estou incluindo essa... Incluindo essa temporada, claro. Porque a gente vai começar. É muita milhaje. Time e cafezinho. Eu quero cafezinho. Eu quero também. Vocês são de casa. Eu sou de casa. Suquinho, cafezinho. Ô, gente, a gente vai conhecer hoje de pertinho a cidade de Prado. E essa cidade, ela tem uma curiosidade, porque ela foi o primeiro lugar avistado por Pedro Álvares Cabral quando ele descobriu aqui, ó. Cuidado, que ele não bota no pires. Não, mas aqui está quente. Ele é um cavaleiro. Aqui, pronto. Príncipe. Então, o nosso Pedro, o tal do Álvares, o tal do Quebral. Quebral, aquele Quebral, quando descobriu o Brasil, ele foi o... O Prado foi o ponto avistado pela esquadra portuguesa, quando o Brasil foi descoberto, né, gente? E é uma cidade histórica, maravilhosa. Olha só que linda. Cheia de casinhas coloridinhas, né? Parece cidade cenográfica, né? Parece cidade cenográfica. Olha lá os dois passeando. E as praias, maravilhosa. Não, as praias são o quê? 84 quilômetros de praia, mais ou menos, né? Olha só essa bobagem. Não, e olha só, eu dei uma estudadinha, são 84 quilômetros de praias que correspondem a 10% do litoral baiano. Você adora a Bahia, né? Eu adoro a Bahia. Vou passar meu aniversário esse ano lá, me aguardem. E a Prado fica próxima a três parques nacionais. Parque dos Abróleos, Monte Pascoal e Descobrimento. Entre os habitantes, tem os índios pataxós, que eu também adoro. Nossos amigos. Nossos amigos, meus amigos também, queridos. E eles mantêm a cultura deles lá, né? Tem umas comidas maravilhosas. A gente deve ter pirado, não pirou não. Olha lá. Eu tô de dieta desde que a gente voltou. Vem cá, eu tô sabendo de um negócio que eu tô louca pra ver. O papo é esse de... O papo é esse de... O papo é esse de... E fica, olha só, esse pedacinho do paraíso, ele fica no litoral da Bahia, como a gente já falou aqui. A quase 800 quilômetros de Salvador, ao sul de Porto Seguro e ao norte do município de Alcobaça. A cidade mais próxima... A cidade mais próxima que tem o aeroporto é Teixeira de Freitas, 80 quilômetros de distância. A cidade mais próxima.